A liga do futuro daquela morena A volta vai bom, a volta vai bom A sobra do futuro da minha mãe Come on, let's go! Let's go, brother! Let's go, brother! A volta vai bom, a volta vai bom A sobra do futuro daquela morena A volta vai bom, a volta vai bom A sobra do futuro da minha mãe Come on, let's go! Let's go! A sobra do futuro da minha mãe Ohé, 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 ohé! Não quer ser tempo duro é lhe mostrar o que é como... A moda brilhou, a moda brilhou, a moda brilhou, pra ter o futuro daquela morena. A moda brilhou, a moda brilhou, o chão foi duro, pra ter a minha ordem. A moda brilhou, a moda brilhou, pra ter o futuro daquela morena. A moda brilhou, a moda brilhou, o chão foi duro, pra ter a minha ordem. A moda brilhou, a moda brilhou, pra ter o futuro daquela morena. A moda brilhou, a moda brilhou, o chão foi duro, pra ter a minha ordem. A moda brilhou, a moda brilhou, pra ter o futuro daquela morena. A moda brilhou, a moda brilhou, o chão foi duro, pra ter a minha ordem. Obrigado, obrigado.